E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, se você não conhece o meu canal, já se inscreve aqui embaixo e me segue no Instagram, que lá tem toda uma rotina e muitas dicas sobre como cuidar dos ratinhos e também dos coelhos. No vídeo de hoje eu vim trazer alguns pontos sobre quem quer ter ratinhos, machos ou ratinhas, as fêmeas, né? Porque é uma dúvida bem comum. A pessoa decide ter um rato e não sabe se pega um macho ou uma fêmea, não sabe sobre o comportamento, os prós, os contras e eu vim esclarecer um pouco disso pra vocês, visto que eu tenho duas colônias de macho e de fêmeas e já tenho um pouco de experiência aí nessa caminhada com os ratinhos. Vou começar a falar sobre os machos, mas antes disso, se você precisa de algum produto pra rato ou pra coelho ou então pra porquinho da Índia, minha loja aqui, na Shopee e o meu site também, lá você encontra tudo o que você precisa com envio rápido e um frete, ó, muito bom. Mas voltando pro vídeo, eu vou começar a falar dos machos. Eu tenho uma colônia com vários machos, que é essa aqui, e a princípio eu achava que eles fediam mais e tudo, o que não é mentira. Mas se você tem até três ratos, basicamente não tem muita diferença entre macho e fêmea no questão de cheiro, tá? Você começa a notar isso quando você tem quatro, cinco, seis machos ou mais. Se você tem uma dupla, um trio, é praticamente igual. Não vai ter nada significativo em questão de cheiro. Lembrando que o cheiro da urina e das fezes está diretamente ligado à alimentação. Então, se você oferece uma ração com muita proteína e proteína de baixa qualidade, as fezes e urina ficam muito fortes. Agora, se você oferece alguma das rações adequadas que tem a quantidade de proteína certa e proteína de qualidade, aí o cheiro fica super tranquilo. Assim, de longe, o principal benefício que eu vejo em ter machos é que eles têm menos propensão a desenvolver tumores mamários. Porque as fêmeas, né, elas têm ali as mamas e elas têm o cio frequentemente ativo a cada três dias. Então, a gente tem uma estimulação hormonal muito grande, o que pode propiciar o desenvolvimento de tumor de uma forma mais frequente nelas, né? E é um ponto que é extremamente comentado por todo mundo que tem rato. Fêmeas têm mais tumores. Isso é um fato. E também ligado à piometra. Os machos não têm útero, então eles não vão ter piometra. Então, eles têm uma menor incidência de tumor mamário, mas macho também pode dar tumor mamário, bem menos, né? E não tem piometra. Pra quem não sabe o que é piometra, é uma infecção no útero. Aí tem que fazer a castração obrigatoriamente. Os machos, geralmente, eles são mais tranquilos em questões de ser mais preguiçosos, tá? Eles não são bravos nem nada do tipo. Eles são mais lerdões, assim, dormem mais, não são tão agitados como as fêmeas. Uma colônia de machos, ela vive muito bem juntas, porque eles são animais de colônia, então, independente se vão ser várias fêmeas juntas ou vários machos juntos, eles se dão bem. Porém, os machos, eles têm um instinto de dominância um pouco maior e são um pouco mais territorialistas. E tem a influência hormonal também, né, da testosterona, que não acontece nas fêmeas. Então, pode ser que, eventualmente, isso não é uma regra, assim, aqui em casa nunca tive machos que tiveram problemas hormonais em questão de agressividade. Mas pode acontecer de um macho ou outro ser um pouco mais agressivo, ou ser realmente agressivo, né, com outros ratos da colônia. Mas isso não é um fato, não é uma coisa, assim, que vai acontecer com toda a colônia. É bem esporádico. Outro ponto sobre os machos é que, com o passar dos anos, quando ele chega a mais ou menos dois anos, dois anos e meio, eles têm uma maior tendência a desenvolver insuficiência renal. Mas se você tiver uma alimentação boa, manter o seu rato com hábitos saudáveis, isso é bem menos frequente. E ele pode desenvolver também uma doença que chama radiculoneuropatia do rato. O que que é isso? Ele perde os movimentos das pernas traseiras. Mas tem como dar uma retardada nisso. Existem machos que nem apresentam isso também. Não é uma regrinha que todo macho vai ter isso. Pode acontecer e pode não acontecer. E eu farei mais vídeos sobre como você pode prevenir isso pra que não aconteça e, se acontecer, que seja de uma forma mais branda e vocês saibam cuidar. Agora um pouquinho sobre as fêmeas. Quero ler minha colônia de fêmeas. Tenho várias, amo. Eu, particularmente, prefiro fêmeas, apesar de terem mais tumores. Mas, né, fazer o que? É, assim, como eu já disse, maior propensão em ter tumor mamário e piometra, que é a infecção no útero. Elas também são mais ativas, né, elas... Ó, tem uma aqui no meu ombro. Elas são mais ativas, mais brincalhonas, gostam de explorar, de andar, de pular, de escalar as coisas, né? Elas são bem ativas e, assim, bem alertas. Isso é uma coisa que eu adoro. Eu amo ver elas subindo, descendo, pulando da gaiola em mim, em mim na gaiola, é ótimo. Tem também uma menor propensão em ter brigas em questão hormonal, porque elas, né, não produzem a testosterona igual aos machos. Então, a chance de ter disfunção hormonal que leve agressividade é menor, né? Mas pode ter uma fêmea que seja mais dominante, sim, mas também não é regra. E elas são um pouquinho menos porquinhas, tá? O que também não é regra. Eu conheço fêmeas que são piores que machos. Mas elas têm uma tendência em ser um pouquinho menos bagunceiras, né, e um pouco mais limpinhas em questão de demarcação de território. Elas demarcam menos do que os machos. Mas não é nada que seja relevante pra quem tem até três, quatro ratos, não, tá? Bom, e basicamente é isso. Os dois têm os seus prós e os seus contras. Essa questão da piometra e do tumor mamário é um ponto a se levar bem em consideração, porque tem que fazer cirurgia, se a cirurgia não é barato, mas independente do rato que você for escolher, se seja macho ou seja fêmea, eles podem ter doenças comuns que eles têm. Otite, problema dermatológico, diversas outras coisas que não estão relacionadas diretamente se é macho ou se é fêmea. E se você tá querendo adquirir um ratinho, né, pensa bem, consulta o seu bolso, o seu tempo, as suas alergias, a sua disponibilidade, a sua paciência, porque é uma vida, né? E eles merecem o melhor, tá? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreve, me siga nas redes sociais e até a próxima.